145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina. Azambuja, 1877, Pedras Grandes. Bom, na época da gente criança, uns 40, 50 anos atrás, eu tinha 12 anos na época, a gente estudava, vinha para aula no colégio, ia a pé, 3,5 km, às vezes com gelo, que na época dava a geada muito grande, ficava gelo de um dia para o outro, então a gente vinha de a pé e não tinha assim aquele tanto problema, porque acostumou, na época era costume, pé no chão, o uniforme da gente era uma bermudinha com suspensório e a camiseta branca. A gente sente saudade, como se diz, do porão do nono, que ele sempre tinha tudo, a gente pendurava a linguiça, você matava o porco, fazia o foguinho para defumar ali embaixo mesmo, com o vinho perto. A gente tem muita saudade daquela época, né? Claro que era mais difícil, né? Para trabalhar, para o sustento da família é mais difícil, porque não servia dinheiro. Mas a produção que a gente tinha, primeiro se pensava na família, depois o que sobrava se vendia. Música 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 O que é isso?